E aí, minhas amoras? E aí, gente? Voltei! Quanto tempo, né? Mas eu estou por aqui de volta, hoje acordei um pouco melhor, resolvi gravar esse vídeo pra vocês, inclusive, gente, 25 de setembro, hoje é o meu aniversário, então deixa o like pra me deixar mais feliz, me dar os parabéns aí, tá bom? E, gente, sim, hoje eu trouxe um daqueles vídeos que eu sei que vocês gostam, transformando minha cozinha, reformando, gastando pouco, e é isso, meus amores, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui, pra gente tá mudando um pouco nossa cozinha, tá precisando, tá bom? Então é isso, bora lá, deixa o seu like, vamos cuidar do que Deus nos deu, do que Deus nos confiou, né? Bora, tava até esquecendo como é isso aqui, bora! Agora, nós fomos na rua, e aí compramos algumas coisinhas aqui pra gente tá utilizando na cozinha, e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, deixa eu abrir aqui, primeiro a gente foi em um material de construção, a gente queria muito, gente, trocar aquela torneira da cozinha que tá muito feia, E aí a gente comprou essa aqui, que já vem com filtro, a gente tinha uma dessa antes, só que quebrou, e aí a gente comprou novamente, até que não tava tão caro, ó, R$39,90 A última vez que a gente comprou uma dessa aqui em cima no bairro, foi R$60,00, R$60,00 e pouco, é, como a gente foi lá no centro, que tem mais variedade, a gente achou mais barato E aí a gente comprou com filtro, porque é melhor de, quando a gente não tiver condição de comprar um água potável, aqui já serve, né? Então, não precisa ter essa preocupação E aí a gente vai colocar na pia da cozinha Compramos também, ó, essa cola, que a gente tava precisando, eu vou mostrar pra vocês como é que tá, gente, a pia da cozinha O armário que eu fiz, lembra? Com PVC Aí teve que tirar uma porta, por conta de que descolou uma parte, aí a gente vai tá usando essa cola pra tá fazendo tudo de novo, deixar tudo bonitinho Compramos também papel de parede, ó, pegamos esse aqui, que ele é diferente, ele pode ser lavado Ele é um papel adesivado, um adesivo, né? Tipo um plástico, e aí ele pode ser lavado e tudo E esse aqui eu quero colocar na pia, que é um preto assim, ó, meio marmorizado Pra tá combinando com o nosso fogão, que também é preto Aí vamos ver se a gente consegue colocar na pia Que também tá feia E esse aqui, ó, que vem cinco metros, o outro vem dois metros Esse aqui vem cinco, é o mais simplesinho Aí eu comprei pra colocar na parede também da cozinha, aquela parte da pia ali Que é tipo, quando colocar vai ficar tipo uns tijolinhos E aí, aproveitei, né? Não tem nada a ver com transformação, mas passei na farmácia e comprei a minha vitamina, né? Que o médico passou, que me liberou pra eu comprar É, materna Cara, pensa que não é uma bichinha cara, viu? Mas dizem que é boa, né? Aí eu comprei, comprei também essa bacia, ó Na loja de variedade, três e cinquenta Pra gente colocar dentro da pia ali Porque a gente tava colocando as duas coisas no chão, Ed Colocar aqui dentro E, enfim, é isso Pra nossa transformação Eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá agora A nossa cozinha Tem alguns pratos na pia e tudo, mas bora lá Enfim, a nossa cozinha tá assim Essa parte aqui A gente ainda não vai mexer nessa parte Vamos mexer na parte que é Essa aqui, ó Do lado da pia, tá vendo? Aqui o armário que eu falei pra vocês, ó A gente teve que tirar uma porta Tá ali fora É, vou lavar esses pratinhos, né? E aí a gente vai começar a nossa organização Olha como a torneira tá feia, tá vendo? A gente vai mudar Vamos colocar o adesivo aqui também Vamos tirar essas panelas Vou deixar tudo bem bonito Limpar o fogão E é isso, meus amores Acompanha aí mais uma transformação aqui na nossa cozinha E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau Gente, o marido conseguiu colocar aqui a torneira, ó Ficou assim Tá vendo? Teve que colocar a veda rosca, essas coisas Mas deu tudo certo no final Aí agora a gente vai terminar de colocar O adesivo aqui nessa parte Tchau 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 Gente, finalizamos aqui essa parte, ó Só que essa parte aqui ficou pra fora Porque o fogo é muito baixinho Mas vai ficar assim mesmo Enfim, conseguimos colocar essa parte Agora vamos aqui, ó Pra parte da pia Tchau 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 Tchau